Você ouviu do amor da sua vida, eu não gosto mais de você, eu já não te amo mais, saia da minha vida, eu não quero mais conviver com você, eu não suporto nem ouvir a sua voz, você ouviu isso do seu esposo, da sua esposa, você ouviu isso do seu próprio filho, da sua filha, que disse, maldito dia em que eu nasci nesta família, se eu pudesse escolher ter nascido em uma outra família, eu teria feito. Você que tem vergonha dos seus filhos ou dos pais, você que ouviu da sua própria mãe, eu tentei te abortar, eu tentei evitar esta gravidez, você é um demônio na minha vida, você está aí com o seu coração partido. Nós estamos aqui para lhe ajudar, nós vamos disponibilizar agora a central de atendimento do Templo de Salomão, você que no corre-corre de São Paulo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, um corre-corre de sábado, até domingo, você tem colocado a sua vida espiritual no segundo plano e toda semana é a mesma coisa. Desculpa, mesma coisa não. Toda semana a situação vai se agravando. Você que escutou do seu médico, olha, vá para casa, porque nós já não podemos fazer mais nada. Leve o seu filho, leve a sua mãe para casa, porque os tratamentos, os medicamentos não surtiram efeito e a doença é incurável. E você está aí agora nos assistindo em casa, você que está aí depressivo, com o diagnóstico de uma doença incurável, nós estamos aqui para lhe ajudar. Pode ligar agora para a nossa central de atendimento. Nós vamos lhe orientar à luz da palavra de Deus. Nós vamos falar para você do que está escrito aqui, nesta palavra. E eu vou provar para você agora, através do caso verídico da Senhora Maria Aparecida, que não existe impossíveis para Deus. Por isso, aumente o volume do seu televisor, o volume do seu computador, do seu rádio e preste atenção, porque é Deus falando para você. completamente diferente, tudo aquilo que você ouviu de especialistas, familiares, de amigos, que inclusive disseram, olha, o teu caso é um caso perdido. Preste atenção. Eu fui diagnosticada com câncer na rinofaringe. Fui desenganada pelos médicos. E ao receber aquela notícia de um oncologista, eu me assustei. Pela pouca experiência que eu tinha, eu falei, é um câncer. Meu nome é Maria Aparecida. Acordei de manhã com muita dor de cabeça, muita dor na garganta. E por mim estava com febre também, estava com febre alta. E procurei os médicos. Quando eu fiz o primeiro exame, eles falaram que era uma dor de garganta. Não era nada sério, era uma dor de garganta. O meu problema continuou. Aquele problema, aqueles sintomas continuaram. A mesma coisa. Febre, dor de garganta. E cada vez aumentava mais o problema. Chegou ao ponto que apareceu, né? Por fora do meu pescoço apareceu um caroço. E quando eu cheguei ao hospital, novamente, falei, aí a médica foi e falou assim, vamos fazer um exame mais, né, mais sério. Aí fizeram uma tomografia e quando ela fez a tomografia, que ela pegou o laudo, ela já me encaminhou diretamente para um oncologista. E ao receber aquela notícia de um oncologista, eu me assustei. Eu me assustei porque, pela pouca experiência que eu tinha, eu falei, é um câncer. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, a médica, o oncologista. Ó, seu caso é um caso que eu vou encaminhar para outro médico, que é para ver se a gente consegue fazer uma cirurgia aí. Só que me encaminhou para outro médico. Chegando no outro médico, cabeça e pescoço, falou, não. Seu caso não é de cirurgia. Seu caso é um caso para ser tratamento com rádio e químio. O tratamento foi destruidor. O tratamento, cada dia que eu tomava uma químio e eu fazia uma rádio, era um dia menor para mim, menos um dia para mim. Cada dia menos um. Piorando, piorando. Aquele caroço que tinha estourou, veio a... Saiu, fiquei cheirando mal. Eu fiquei numa situação que o médico chegou para a minha família, para uma filha minha, e falou assim, tudo que eu tinha que fazer por ela, nós, da oncologia, fizemos. E eu ouvi aquela voz, ele falando, para me trazerem para casa, que não tinha mais o que fazer por mim. A lágrima caiu. Minha filha chorando, né, me trouxe para casa, usando sonda, porque eu não me alimentava, eu não conseguia tomar uma gota de água. Uma gota, eu chorava para tomar água. E eu não conseguia tomar aquela água. Eu via minha filha tomando água, meu esposo, eu chorava. Porque eu queria aquela água, eu tinha muita sede, e eu não conseguia tomar água. Não conseguia falar, não conseguia nada. Nem me mexer. Não conseguia nem me mexer, na realidade. E nem dormir também. Porque para mim, dormir, eu tinha que dormir sentada. Porque deitada eu não conseguia, por forma da ferida que eu tinha no pescoço, e doía muito. Aquela sonda, ela me machucava muito na garganta. Então, era muita dor. Muita dor mesmo. Era dor 24 horas por dia. Eu, na minha mente, eu falava, eu não vou receber, eu vou sair dessa, porque dizem que existe o Deus, e eu creio que esse Deus existe. E eu ouvi falar desse Jesus. Eu ouvi, eu assistia a programação da televisão. E um dia, eu ouvi. E estava acontecendo uma campanha na igreja, nessa época. Uma campanha muito forte. E eu pedi ajuda. E foi alguém da igreja, lá na minha casa, e me ajudou. Né? Porque eu não conseguia andar. Além de não falar, eu não andava. Era se alguém me levasse. Tomar banho. Tudo era dependente de 100% das pessoas. Chegou o momento que me levaram para a igreja. Eu fui para a igreja. E eu ouvindo falar, cheguei a ter uma decisão. Falei, bom, os médicos falaram que eu não tenho mais cura. Eu estou na medicina, só a de Deus. Mas a última palavra é a de Deus. Então, eu vou buscar a última palavra. E eu lendo, ouvindo, pregar e falando daquela campanha. E eu falei, eu vou fazer esse sacrifício. Eu não tinha nada naquela época. Porque eu estava sem trabalhar. Quando eu estava sem trabalhar. Eu estava, saí da empresa. Né? E fiquei gastando muito com remédio. Muito, mas muito mesmo com dieta. Eu por semana gastava muito. Eu comprava as caixas de dieta. E é cara a dieta. Ela não é barata. E eu cheguei a sacrificar o pouco que eu tinha. Eu deixei de comprar dieta. Eu deixei de comprar, pagar contas. Isso em prol da minha saúde. Meu esposo chegou a pegar um dinheiro com o familiar dele. Para fazer o meu enterro. Falou para o meu, o parente dele. Falou assim, ó. Eu preciso de tanto. Mas esse dinheiro não é para ninguém mexer nele. Isso aí eu ouvi do meu esposo. Ele falou assim, esse dinheiro, ninguém mexe. Porque se acontecer alguma coisa com a sua mãe, a gente tem com o que fazer, né? Eu ouvi aquilo. Aí eu pensei dentro de mim. Eu falei, não. Dentro de mim eu pensei, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu vou colocar tudo no altar. Se é o altar que tem que me devolver, eu vou colocar no altar. Eu coloquei tudo. Eu levei tudo, mas juntei tudo. Tudo, 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 tudo. Mas tudo, eu fiquei zerada. Eu fiquei com 300 ml de comida. Eu tinha que me alimentar a cada duas horas. E a cada duas horas era 300 ml. Aí coloquei no altar. Subi, ajudada pelas pessoas naquele altar. Passei, coloquei meu sacrifício. Só que quando eu passei ali, já senti a diferença. Eu senti algo sair de mim. Saí algo. Aí eu desci, fui pra casa. Cheguei em casa. No caminho eu já falei pra minha filha. Essa sonda tem que ser removida. Mandei mensagem pra ela. Ela falou, você tá louca. Fui pra casa. Eu cheguei em casa. Eu mesma, com toda debilidade que eu estava, eu consegui comer. Eu mesma fiz uma comidinha batida e eu comi. E dali pra frente, foi só melhoras e melhoras e melhoras e melhoras e melhoras e melhoras. Até o ponto que eu cheguei ao hospital, retornando ao médico. O médico olhou pra mim e falou assim, dona Maria. Eu falei, sim, senhor, doutor. É a senhora? Eu falei, sou eu. Não. Eu falei, sou eu, doutor. Ele falou, olha, quase 40 anos eu tenho de medicina. A senhora é a única paciente que eu vi que voltou. Eu fiz novos exames, novas tomografias, novas ressonâncias. Fiz mais uma ressonância e tomografia. Sempre, a cada três meses era feita uma tomografia. Só melhoras, só melhoras, só melhoras. Cicatrizes, só tem a cicatriz, não tem mais nada. Tudo ok. Tudo ok, tá tudo bem, dona Maria, tá tudo bem. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui curada. Eu aprendi que a nossa vida, nós temos que viver uma vida no altar. Tem que ter uma vida com Deus no altar. Entregar sua vida 100%. Nascer do Senhor Jesus, ter um encontro com Deus. Nascer do Espírito Santo. Porque se você não tiver o nascimento com o Espírito Santo, você não chega a lugar nenhum. A vida nossa hoje, a vida minha hoje, eu dependo do altar e do Espírito Santo. Porque foi através do batismo com o Espírito Santo, quando eu tive o nascimento, naquele domingo, que o pastor mandou, eu subi naquele altar, que eu subi e mandou eu olhar para o nome de Jesus. E eu olhei. E ali o Espírito Santo desceu sobre mim. E eu tive um encontro com Ele. fui batizada com o Espírito Santo. E hoje eu posso dizer que eu não respiro sem o Espírito Santo. Eu não vivo sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o altar. Uma vida de sacrifício. Viver de sacrificar no altar. Você tem que ter vida de sacrifício. Tire a luva. Estenda a sua mão. Senhor, a minha mão. Como guerreiro, eu já vi várias barbáries nesse mundo. Estava sem esperança. Momento do impossível. Na vigília do Espírito Santo. Domingo, ao pôr do sol. Um forte clamor para buscar no Deus dos impossíveis a solução para aquilo que vem afligindo a sua alma. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. A senhora Maria Aparecida estava desenganada pelos homens. Ela, que infelizmente não podia nem andar. Ela teve que pedir os entes queridos para que a levassem à Igreja Universal. E Deus honrou a fé desta mulher. Porque ela creu. Meu amigo, o que você tem a perder em crer? Decida-se aí agora a crer. Crer em quem? Em quê? Crer em Deus. Crer nas promessas dEle. Você não tem nada a perder, só a ganhar. Você está desenganado? Viciado? Endividado? Abandonado? Você está desacreditado de tudo e de todos. Menos de Deus e de nós, bispos, pastores da Igreja Universal. Eu faço um desafio a você que está desenganado, viciado, endividado. Chegue cedo neste domingo aqui no Templo de Salomão. Recolha um pouco da água do poço do solo sagrado. Essa água é símbolo do Espírito Santo. Esta água é potável, gratuita. E esta água vai ser um ponto de contato. Nós vamos ter o momento dos impossíveis, nos primeiros 15 minutos da vigília, para sua purificação, cura, libertação. E logo a seguir, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Se você diz bispo, olha, só Deus, só Deus para fazer o impossível. Então, não diga, eu já sei disso. Faça o que Deus já lhe disse. Busque-o. Jesus disse, vinde a mim como estás. Venha como você está. A senhora Maria Aparecida foi levada aos braços. Ela veio carregada. Mas ela saiu daqui curada. E hoje anda, faz uma vida normal, porque o impossível aconteceu. Meu nome é Juliana. Frequento uma outra denominação. Estou aqui para visitar. Eu vi a programação na TV, através de mídias sociais também. Meu namorado trabalha aqui próximo, também mora aqui. E a gente sempre passou em frente e decidiu conhecer e aproveitou essa oportunidade. Fomos muito bem recepcionados, acolhidos e orientados. Como foi a nossa primeira vez, eu me senti bastante perdida, mas sempre teve uma pessoa de prontidão para me tirar as dúvidas. Não paguei nada para entrar. Assim que eu cheguei, eu observei que há bastante organização, segurança, que é muito importante. O que me chamou bastante atenção são as pessoas me recepcionando muito bem, tirando as minhas dúvidas e todos muito bem apresentados. Ainda aqui do lado de fora, eu pude perceber que é um lugar bastante acolhedor, me remete paz, me traz paz. Acredito sim que é um lugar ideal para muitas pessoas conhecerem e também sentir a paz do Espírito Santo. Eu sou o Daniel. Eu frequentava outra igreja evangélica. Recebi um convite para vir aqui ao Templo de Salomão. Não me questionaram nada, não me cobraram nada. A gente é muito bem recebido. Tudo chama atenção. É tudo muito lindo. Pela TV você vê uma coisa, mas chega aqui e você se surpreende mais ainda. As pessoas te recebem bem. Você fica super à vontade. A gente se sente muito em paz, muito tranquilo aqui. A gente é muito confortável, na verdade. Essa é a palavra. E eu estou ansioso para assistir a palestra. Meu nome é Marcela de Santana. Sou católica. Resolvi vir ao Templo de Salomão, porque via na televisão e tive curiosidade. E chegando aqui fui muito bem recebida. Pessoal muito gentil. Ninguém perguntou nunca sobre religião, o que eu frequentava. Foi tudo em paz. Ninguém nunca me cobrou nada por ter vindo aqui. E sempre que eu venho, eu saio muito bem das palestras. Lá dentro é muito confortável. Muito assim, você fica tranquilamente em paz. Você sente paz e acaba esquecendo tudo o que aconteceu lá fora. A estrutura também bem legal, muito bonita mesmo. Muito acolhedora. E as pessoas que vêm aqui, vai sair muito feliz e renovada, como eu saio de todas as palestras. Meu nome é Diego. Eu frequento outra denominação. Vim no Templo de Salomão devido a ter assistido na televisão. É a minha primeira vez aqui no Templo de Salomão. É um lugar gratuito, que todas as pessoas podem vir conhecer. Minha primeira impressão é que é um lugar de paz. É um lugar que é bonito, né? A beleza chama muita atenção. E eu acho que vai ser uma experiência bacana. Eu sinto isso. Meu nome é Vilma Farias, eu sou católica. E eu vi uma programação na televisão e sempre tive uma curiosidade para conhecer o Templo de Salomão. Pela estrutura, quando eu passava nas ruas. E, de repente, um dia eu vi. E quando eu cheguei aqui, eu fui impactada pelo acolhimento das pessoas. Ninguém perguntou qual era a minha religião, o que eu vim fazer aqui. Eu fui recebida com um sorriso. Desde a hora que eu entrei, é por todas as pessoas, os levitas, as pessoas que acolheram. E, quando eu fui para as palestras, eu ouvi as palestras, eu fui mais impactada, então, pelas palavras, por tudo aquilo que eu achava que não existia. Eu sou católica e o que achei mais interessante é que eu não tive que mudar nada. Eu não tive que parar de fazer nada do que eu vinha fazendo. Mas, sim, houve uma mudança. Por quê? Quando eu saio daqui, eu saio com outra visão, eu saio fortalecida para enfrentar qualquer tipo de obstáculo que venha a aparecer. Por quê? Porque eu tenho uma fé. E aqui a gente trabalha, eles trabalham com a fé inteligente que cada pessoa tem que ter. Então, não há uma mudança de religião. Não é cobrado nada, que é algo muito importante. Então, aqui no Templo de Salomão, hoje, para mim, não tem preço. É algo assim que tem valor. E, tudo isso, aquele julgamento que eu tinha da igreja, do Templo de Salomão, ele caiu por terra. Porque aqui eu encontrei, realmente, pessoas que estão aqui para nos acolher às palestras. A cada palestra, a minha visão vai se ampliando. E eu volto para casa com fortalecimento, eu volto para trabalhar. Então, eu falo que todas as famílias deveriam vir aqui conhecer o Templo de Salomão. Agora que você ouviu relatos de pessoas de várias religiões e diversas denominações que estiveram aqui no Templo de Salomão, nós convidamos você para também desfrutar deste conforto e, principalmente, viver uma experiência com Deus. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Brás, entrada e estacionamentos gratuitos. Deus te livrou da morte para você conhecê-lo e serví-lo com a vida nova. Coloque de lado as desculpas, o cansaço, o preconceito, sabe? O orgulho, eu estou falando com você, católico, você, judeu, espírita, você, budista, testemunha de Jeová, muçulmano. Você acabou de acompanhar relatos de pessoas que, mesmo não tendo uma religião, outros tendo uma religião e outros pertencendo, frequentando uma outra denominação, elas venceram a distância, o cansaço, o preconceito, o orgulho, as desculpas. Isso é você que tem que fazer. Se você vencer essas barreiras e chegar aqui ao Templo de Salomão, você vai conhecer a Deus. Você vai conhecê-lo e você vai servi-lo com uma vida nova. Porque o Espírito de Deus, ele vai passar a lhe guiar, o Espírito de Deus vai passar a lhe conduzir, se você entregar a sua vida a ele. Do jeito que está? Do jeito que está. Mas ele vai aceitar? Ele aceita. Ele é especialista, ouça, em casos perdidos. Ele é especialista em pessoas desacreditadas da própria família, do governo, delas próprias. Mas se você aí agora, tomar a decisão de crer em Deus e crer em você, em você mesmo e buscá-lo, domingo agora, a partir das 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, você vai ter uma experiência com o Espírito de Deus. E assim como Deus guiou Abraão, Deus vai guiar você. Tudo vai ser diferente, começando de dentro para fora. Eu sempre trabalhei com imóvel e sempre gostei de trabalhar com imóvel de médio e alto padrão. Entrei e apresentei um dos melhores empreendimentos aqui de São Paulo e a minha vida não ia para frente, não dava certo, não acontecia. Meu nome é Tiago Fernandes, sou corretor de imóveis. Desde a minha juventude, eu vi o meu pai trabalhando muito. O meu pai se esforçava demais. Meu pai é metalúrgico, teve empresa, teve alguns funcionários e eu sempre vi ele levantando muito cedo, trabalhando muito. E sempre falando para mim que eu tinha que me esforçar muito para poder ter a vida que eu sempre desejei. Eu fui com essa garra para cima do mercado imobiliário. E eu não consegui. Trabalhava dia e noite, me esforçava. Trabalhava, fui atrás de curso, me especializei com vendas, entrei nas maiores construtoras de São Paulo, fui coordenador de vendas. E na força do meu braço eu não conseguia, não conseguia. Tentava, levantava cedo, ia para os melhores empreendimentos, apresentava para um jogador de futebol, apresentava apartamentos de alto luxo e não conseguia vender, não conseguia vender apartamento. endividado, estava devendo quase 200 mil, não dormia. E o apartamento indo para a penhora, já tinha perdido um carro. Eu não conseguia ver fruto daquela semente que eu plantava, eu não conseguia ver. Eu vi pela televisão o bispo e ele falava, você que está endividado, você conhece a palavra de Deus, você conhece do dízimo, da oferta e você está endividado, você não dorme, você está envergonhado. E então eu decidi vir até o templo. Quando eu vim para o templo, eu vi uma força, uma confiança muito grande do bispo passando para nós a palavra de Deus, aquilo que eu precisava. Eu sempre imaginei um Deus muito grande e vivia uma vida miserável. Quando eu vi o bispo falar, olha, a gente não pode aceitar crer num Deus tão grande, viver uma vida destruída, aquilo me deu uma revolta por dentro. E aí eu comecei a entender que eu precisava obedecer a palavra. A diferença que eu vi foi dentro de mim, entrou uma paz muito grande dentro de mim. Mesmo no meio de tanta dificuldade, ainda estava todo endividado. E era o que eu precisava, na verdade, naquela hora. Às vezes, naquele momento eu não precisava nem de dinheiro, o que eu precisava era ter paz. Eu precisava ouvir uma voz, comecei a ouvir a voz de Deus. E, obedecendo a palavra, comecei a ler a palavra, virem mais reuniões aqui no templo. Eu comecei a vender um imóvel, aí passou dois meses eu vendi outro. Sempre vendendo imóvel com valor mais alto. Comecei a vender imóveis de dois milhões, de dois milhões e meio. E eu comecei a ver o resultado. Comecei a pagar as contas, troquei de carro. Consegui fazer uma viagem com a minha família, que há muitos anos eu não conseguia fazer. Então, são pequenas coisas que eu comecei a fazer a diferença. Depois que eu comecei a obedecer a palavra de Deus, aqui na Igreja Universal, eu comecei a ver resultado e trabalhar menos. Eu entendi que não era a força que eu colocava no trabalho que me dava o resultado que eu tenho hoje. Então, eu comecei a obedecer com dízimo, com oferta e comecei a trabalhar de uma forma mais equilibrada. Eu abri meu escritório aqui, eu nunca tive empresa. Foi quando me apareceu a sala comercial, a oportunidade para eu abrir a minha imobiliária. Então, assim, tudo o que eu faço aqui, ouvindo a voz do homem de Deus, dá certo. Na verdade, a gente nem consegue mais ficar em segundo lugar, né? A gente sempre pensa em Deus em primeiro lugar. A gente fica com um temor tão grande, né? Depois de ter sofrido tanto, que a gente não consegue mais colocar Deus para depois, para o segundo plano. A gente pensa primeiro em Deus. Eu não quero nem gastar, nem pagar, nem... Não quero fazer nada. Eu quero pensar primeiro em semear. Fica na nossa mente, no nosso subconsciente, a obediência, né? Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo o que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse? E o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. O Tiago queria ganhar muito dinheiro para o seu bel prazer, para mostrar para os outros, sabe? Para se servir. Mas quando ele aprendeu, na Universal, a luz da Palavra de Deus, a honrar a Deus, a querer prosperar para serví-lo, honrar a Deus com temor, com respeito, devolvendo as primícias, ele prosperou, ele tem prosperado. E ele mesmo tendo grandes oportunidades antes, ele não as aproveitava, ele não prosperava. Mas quando ele aprendeu a obedecer a Palavra de Deus, mesmo não tendo grandes oportunidades, agora ele tinha a bênção, ele tem a bênção de Deus e por isso ele tem prosperado. E é por causa dele e de outros que você está assistindo a esta programação, porque hoje a prosperidade dele não é para o seu bel prazer, é para ganhar almas, é para servir a Deus. Então, a minha pergunta a você, meu amigo, é esta aqui, ó. Você quer prosperar pelo mesmo objetivo que Deus quer que você prospere? Qual é o objetivo que Deus tem na sua prosperidade? Para esnobar, para se mostrar, para se achar, para ficar exibindo as suas conquistas em redes sociais? Não. Ele quer que você prospere para ganhar almas. Se você diz, eu quero, então honre a Deus em primeiro lugar. Neste domingo, vamos consagrar os primogênitos, os que respeitam a Deus, os que temem a Deus serão consagrados com este óleo que a gente apresentou à Santíssima Trindade na Vigília do Espírito Santo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, domingo passado, para que você receba saúde e possa dar o melhor em tudo o que você faz. Receba sabedoria, ideias, criatividades, inspirações, sabe? Para que você aprenda a prosperar, a lidar com as pessoas superiores, subordinados, clientes, clientes, fornecedores e também receba força. Por que força? Porque muitas pessoas, infelizmente, pode colocar aqui a imagem do Templo de Salomão, muitas pessoas por não priorizarem buscar a Deus, essas pessoas, elas até começam, mas elas não terminam. Começaram um ano bem, estão terminando o ano 2020, quebrados, frustrados, deprimidos, endividados. Deus não quer esse fim para você. Deus não quer que você tenha um fim triste ou pior do que o início. Isso está escrito na sua palavra. Ele quer que o seu fim seja melhor do que o início. Mas para isso você tem que honrá-lo. Você aceita honrá-lo? Respeitá-lo? Temê-lo? Então, neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós vamos lhe consagrar com este óleo que veio de Israel, símbolo do Espírito Santo, para que você tenha, diga, saúde, repita, sabedoria e força. O Evangelho Night é um projeto do Grupo de Evangelização que tem como objetivo levar fé e esperança para transexuais, travestis e garotas de programa. A cada sexta-feira, os voluntários do grupo vão a diferentes lugares realizar uma oração por eles. Por todo o Estado, os voluntários do Evangelho Night promovem uma ação que proporciona momentos de cuidado e carinho para os trans e as garotas de programa. Neste evento, eles têm acesso a atendimento médico e atendimento jurídico, recebem kits com livros e produtos para cuidados pessoais e participam de um café todo especial. Em todo o Brasil, acontecem ações como essa. No Estado de São Paulo, além da capital, o evento foi realizado na cidade de Campinas, São José do Rio Preto e Sorocaba. Na região norte, os estados do Amapá e Roraima não ficaram de fora. No nordeste, os estados de Bahia, Ceará, Paraíba e Maranhão também participaram. No Rio Grande do Sul, os voluntários foram convidados para realizar a estação em uma boate. Este é o Evangelho Night, o projeto de Deus aqui na Terra. Nesta selva de pedra, chamada São Paulo, você se sente excluído. Você se sente como nada. Eu posso falar sinceramente como é que você se sente realmente? Você se sente como um lixo. Nós estamos aqui, vamos lhe ajudar. A obra social da Igreja Universal tem ajudado a milhares de pessoas, inclusive aqueles que estão desacreditados. Se você diz, bispo, olha, eu me sinto como um lixo. Estou na prostituição, estou no vício, estou endividado, ameaçado por agiotas, ameaçado por pessoas a quem eu devo. Eu fui traído, abandonado. Eu estou desenganado. Eu estou morrendo aos poucos. Será que vocês realmente querem me ajudar? Você está perguntando? Nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós estamos provando que podemos e queremos lhe ajudar. Agora você tem que dar o primeiro passo. Na central de atendimento, nós temos aí os pastores, os auxiliares aqui do templo, os levitas, esposas de pastores aqui do templo, a sua inteira disposição. Liga agora, desabafe. Um conselho, preste atenção, um conselho certo. À luz da palavra de Deus, pode resolver o problema que você está enfrentando e evitar muitos outros. Então seja humilde, pelo menos uma vez na vida. Estou falando com você, riquinho, com você, famosinha, com você, que aparentemente é forte, é bonita, é elegante, mas por dentro você está pobre, você é podre, você é desconhecido. Você é famoso para os outros, mas nem você se conhece a si mesmo. Você se desconhece, você tem medo até de se olhar nos olhos. Qual foi a última vez que você se olhou nos olhos? Você tem vergonha, só que entre nós, não é verdade. Você tem feito coisas que você não aprendeu dos seus pais, você teve uma educação excelente, mas você se tornou um monstro. Nós queremos lhe ajudar, nós podemos lhe ajudar. Vamos arrancar esse encosto de você. É isso mesmo, para que você receba o Espírito Santo. Estamos caminhando em direção ao altar, porque domingo, dia 13, eu já vou falar mais ao respeito. Meu nome é Levi Targino da Silva, tenho 35 anos, sou formado em educação física, sou personal trainer. Meu preconceito com a Igreja Universal começou logo na infância. Eu frequentava a Igreja dos meus pais e nessa Igreja existiam muitos dogmas, muita rigidez e logo em seguida começou a aparecer na mídia que o Bispo Macedo havia sido preso. Eu comecei a achar que a Igreja realmente era uma quadrilha e eu quis também sair da Igreja que eu frequentava. Achava que, no geral, era uma quadrilha, que a Igreja Universal realmente fazia todos aqueles eventos de Fogueira Santa para pegar o dinheiro do povo. Bom, a Fogueira Santa, para mim, era um absurdo. O fato das pessoas entregarem carros, casas, escrituras no altar, quando eu ficava sabendo disso, eu ficava revoltado. Eu falava, não é possível que uma pessoa em sã consciência entrega os bens dela de uma forma tão natural. Então, realmente, acontece uma lavagem cerebral. As pessoas são manipuladas a entregarem o que tem de valor para a Igreja. E, nossa, eu ficava muito revoltado. Eu achava isso o cúmulo do absurdo. Eu falava, não, isso não pode acontecer, isso é caso de polícia. E o que eu ouvia das pessoas eram só coisas que deturpavam a imagem da Igreja. A gente via nas conversas, no trabalho, as pessoas falando Pô, você viu lá a Igreja Universal? Eles estão construindo um templo gigante em tal lugar. No meu trabalho, quando alguém dizia que era da Igreja Universal, ela era ridicularizada e eu me incluía nisso. Eu falava, nossa, essa pessoa passou por uma lavagem cerebral e ela está sendo robotizada. É uma pessoa que realmente não tem instrução, ela não tem conhecimento, não tem cultura, é uma pessoa que está sendo levada por outros. Aí eu falava, bom, essa pessoa é muito fácil de manipular. Por isso que ela está na Igreja. E comecei a perceber que havia na Igreja outras pessoas que tinham uma instrução maior, que eram formadas, que eram pessoas que estavam no patamar social bem acima. Aí eu achava, bom, essa aí foi manipulada de uma forma muito bem executada. Logo em seguida, eu conheci no meu trabalho uma pessoa que é da Igreja, da Igreja Universal. E eu me interessei por ela, eu falei para ela que eu estava interessado e ela falou, bom, em primeiro lugar, eu não fico com ninguém, eu namoro e para a gente iniciar alguma coisa, eu preciso levar o nosso namoro para o altar. aí quando ela falou isso, eu apresentar no altar, levar no altar, como assim, né? Eu não entendi nada. Aí ela falou, não, eu sou membro da Igreja Universal. Aí foi um baque, né? Eu falei, nossa, é da Igreja Universal, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu estou interessado na pessoa, mas ela é da Igreja Universal. Aí ela me convidou, né? Convidou, vamos em um dia no Templo de Salomão, assistir uma reunião. E aí eu falei, ah, por que não, né? Eu vou para tentar agradá-la. E o bispo começou a falar de um propósito, propósito do cordão de três dobras. E eu senti tanta firmeza na hora, assim, eu levantei e fui pegar o cordão. Aí ela olhou para mim e falou, mas você tem certeza que você vai fazer? São nove meses. Aí eu falei, não, eu vou fazer. São nove meses que eu tenho que vir aqui toda quinta-feira dela. É isso mesmo, você tem certeza? Você não queria nem vir na Igreja, e agora você vai fazer um propósito desse? Eu falei, bom, eu vou. Eu vou para fazer um teste, né? Dentro de mim eu estava falando, eu vou testar se isso mesmo é verdade. Eu quero ver se isso mesmo que dizem é verdade. A minha vida se divide, né? Antes e depois de eu ter recebido o Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, uma pessoa que consegue, onde passar, deixar bons testemunhos. Aprendi a usar a minha fé. Eu não sabia que eu tinha uma fé tão grande, realmente, né? Sobre a questão do dízimo, as ofertas, honrar a Deus, honrar a Deus acima de todas as coisas. Então, hoje eu vejo que o que eu era antes, até eu sinto vergonha da pessoa que eu era, da pessoa que eu, da forma que eu tratava a Igreja Universal. Hoje eu vejo que a minha vida, hoje eu realmente tenho vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho tranquilidade, hoje eu tenho uma vida abençoada, a partir do momento que eu comecei a frequentar e a levar a Deus a sério. Eu entendi que a primeira coisa a se entregar é a vida para Deus. E aí, a partir disso, a partir da minha fogueira santa, eu vi que realmente funciona. O altar, ele não deve nada para ninguém. A devolutiva é muito rápida e eficaz. Bom, eu diria para as pessoas que têm esse preconceito, que venham conhecer, se permitam conhecer a Igreja, porque não tem nada a perder. O máximo que vai acontecer é não voltar nunca mais. Mas se permita, conheça primeiro para poder falar. Porque o que as pessoas dizem, o senso comum dizem, é que a Igreja realmente não tem nada de bom para oferecer. Mas você precisa vivenciar para poder falar. Então, se dê uma chance, faça um teste, para ver se realmente acontece essa mudança. Eu tenho certeza que não vai se arrepender. A vida do professor Levi se divide. A primeira etapa entre o preconceito e agora a humildade em buscar Deus, em buscar ajuda. E já na Igreja Universal, depois de ter vencido tudo aquilo que o impedia de buscar ao Deus da Bíblia, ao Deus vivo, O professor Levi, então, afirmou. Há uma divisão entre antes e depois do batismo com o Espírito Santo. Este homem foi transformado. Antes, frustrado, preconceituoso, orgulhoso, amargurado, fracassado. Hoje, um homem transformado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você nesta fogueira santa no tempo de Salomão. Eu vou falar mais agora ao respeito através do caso verídico deste casal. Porque, meu amigo, Deus nos convida a viver uma vida extraordinária. É exemplo do Levi, do professor. Fora do comum. Por isso, ele quer que entreguemos ou entremos em parceria com ele. Mas para você entrar em parceria com Deus, você tem que entregar toda a sua vida a ele. entregar toda a sua vida. Quando você entrega toda a sua vida, faz de conta que a minha mão é toda a sua vida. Então, Deus faz com que se cumpra tudo o que está escrito na sua palavra, na sua vida. Sempre tive um sonho, né? De me casar e ser muito feliz. Eu procurava demonstrar para ela e para todas as pessoas que eu era uma pessoa correta. Mas eu, desde adolescente, eu já era viciado em pornografia. Após, mais ou menos, por volta de sete anos de casado, foi quando eu comecei a atrair a minha esposa. Ela conhecia a ponta do iceberg. Para mim, foi o fundo do poço. Eu ouvi a voz do meu marido para uma outra mulher. Quando ela pegou esse áudio, eu percebi ali que a situação era um pouco mais grave do que todas as outras vezes. Ela estava disposta a se separar de mim. Tinha um casamento ali em jogo. Tinha a minha vida ali em jogo que eu estava arrastando. Eu liguei para ele. A gente já fazia dois dias que estava sem conversar. Pedi para ele me levar para a igreja. Chegamos numa quinta-feira da terapia do amor. Era no último dia da Fogueira Santa de Israel. E começamos a ouvir a importância do sacrifício no altar. Nós percebemos o que nós precisávamos. Ela entendeu a situação dela e eu entendi a minha situação. Se eu não mudasse, eu iria perder o meu casamento. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, eu fui para o altar e eu entreguei. Eu entreguei a minha vida, entreguei o meu casamento, entreguei a minha esposa. Então, subir no altar não foi só para o casamento, não. A minha prioridade já não era mais ele. A minha prioridade era eu quero o amor do Senhor Jesus. Eu quero o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu fui batizado com o Espírito Santo e eu tive essa certeza que qualquer pessoa podia me falar o que quisesse, mas eu tinha aquela certeza que ninguém tira de mim. Ali ele selou a minha salvação. O casamento está uma maravilha. Hoje a gente conversa, o meu marido é atencioso e a gente hoje está sempre junto. É uma lua de mel. Nós estamos vivendo o início de casamento. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas o mais importante que eu tenho hoje é o Espírito Santo. Aquele amor que eu buscava no homem, no meu marido, ah, não tem comparação. Esse amor é bom, é bom, mas bom mesmo é ter o Espírito Santo morando dentro da gente. Meu nome é Américo Garcia, sou advogado e empresário. Eu tenho imóveis, carros, patrimônio. Hoje eu posso viajar para qualquer lugar do mundo, como eu faço com a minha esposa. Tenho um excelente casamento, mas eu tenho a convicção que nada disso, nada disso se compara em ter o Espírito Santo. Eu tinha muito complexo, complexos de inferioridade, detalhes que eu não conseguia suprir da minha infância, traumas, medos, angústias. Os problemas financeiros que eu tive na época eram problemas de cunho, cheque especial, cartão de crédito que eu não conseguia pagar. e mesmo eu trabalhando tesoureiro de um banco internacional, não tinha, não tinha dinheiro. No dia do meu pagamento que eu recebia, automaticamente eu já entrava novamente no cheque especial. Eu já era formado, já tinha uma formação em publicidade, propaganda, e mesmo com essa formação, mesmo trabalhando, tendo pessoas subordinadas a mim, eu não via futuro para a minha vida. Eu não sabia onde que eu poderia chegar. Foi quando, na época, eu conheci a Aline, e aí, como eu sempre a atendia, ali na fila do caixa, aquela coisa, foi nascendo ali uma amizade, e aí, um belo dia, eu comentei com a Aline, falei, poxa, hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou a ponto de desistir das coisas, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Quando eu conheci o Américo naquele banco, ele acabou me confidenciando em algumas situações que ele estava passando e eu percebi que, através das reuniões que eu já venha participando na Igreja Universal, que eu poderia ajudar ele de alguma maneira. Então, acabei fazendo o convite para que ele me acompanhasse e começasse a participar, a frequentar também as reuniões que tinham na Igreja. E aí, chegando, foi quando eu vi que era a Igreja Universal do Reino de Deus. A priori, tomei um susto, porque na época não era muito comum, eu não tinha no meu ciclo de amigos tantas pessoas que iam na Igreja, mas vindo da Aline eu dei credibilidade, porque ela é uma mulher séria, uma mulher competente, trabalhadora, inteligente. Falei, poxa, essa moça não é possível, se ela está vindo aqui, algo de diferente de fato deve ter aqui. Uma época de fogueira santa, de Israel, e eu via as pessoas engajadas naquela campanha, de fé. E eu falava, poxa, eu quero ter essa fé também. Como que eu faço? Até perguntava isso para a Aline. Como eu faço para ter isso? Como vocês, eu vejo vocês assim, empolgados, uma força, e eu não tenho essa força. Quero ter. Os testemunhos em geral, eles falam de muitas coisas, são muitas histórias de vida, mas o que sempre me chamou a atenção, o que mais me chamou a atenção e o que realmente me levou a não só participar das reuniões, mas também participar da fogueira santa, para mim foi a mudança de vida das pessoas em todos os sentidos, em todos os aspectos. Como eu era uma pessoa que naquele momento, eu não estava preocupada com conquistas financeiras, eu não estava preocupada com questões materiais. Então, era até legal ver as pessoas falando, mas sinceramente, aquilo não mexia comigo. O meu problema era interior. E eu vi nos testemunhos pessoas que se transformaram interiormente. Eu vi um testemunho da fogueira santa de Israel na época, e aquele rapaz, ele falava de um jeito diferente. Ele falava das coisas que ele, tudo bem, ele falou muito das coisas que ele conquistou, ele tinha muitos bens, muitos patrimônios, mas eu confesso que na época eu não me atentei no final, sempre ele, em tudo ele colocava, olha, mas eu só tenho isso, por quê? Porque eu consegui receber o Espírito Santo. Só que pelo fato de na época eu ter, novo, ter acabado de chegar, eu não me atentei a esse detalhe, e eu acabei focando na questão financeira, porque eu estava endividado, eu queria resolver essas questões de dívida, mas eu também não sabia que eu poderia ter resolvido tudo isso se eu resolvesse com o Espírito Santo, se eu tivesse recebido já na época o Espírito Santo, trabalhasse para isso, né? Tive resultado financeiro desse voto sacrificial da Fogueira Santa, mas o buraco continuou, porque eu não dei a atenção devida à questão espiritual, que inclusive a Aline tinha chamado a atenção. Me encantou a proposta do Espírito Santo, porque é uma outra mentalidade, são outros conceitos, paz, tranquilidade, transformação mesmo. Aí caiu a minha ficha, e aí na próxima campanha eu me empenhei para que eu recebesse o tão almejado Espírito Santo, que era tão falado, tão importante, que nós tivéssemos o Espírito Santo. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas eu precisei também me esforçar. Ele não veio da noite para o dia, eu precisei sacrificar muitas coisas minhas, muitas vontades, muito o meu ego. E aí ali eu percebi que eu fui tomado por uma força e que na hora ali o meu peito, ele não foi um sentimento, não foi uma sensação, não teve arrepio, não teve nada disso. Mas eu percebi dentro de mim uma força diferente. e ali o Espírito Santo falou, agora sim, você pode ir em frente que eu sou contigo. A transformação que eu recebi na minha vida por conta disso, e como eu falei, não fora, principalmente dentro, fora é o que as pessoas conseguem enxergar, mas valorizar realmente o que eu recebi, só eu que recebi dentro, dentro de mim, só eu consigo realmente dimensionar o quanto isso vale, o quanto isso é importante. O interessante é que eu fui tendo novas direções, visões que antigamente eu não teria, por exemplo, de abrir um negócio, antigamente eu não teria vontade, teria esse receio, perdi o receio, passei a ter coragem, fui buscar novos horizontes, fui buscar uma outra formação, que é, hoje eu sou formado em direito, me pós-graduei, investi na minha carreira, mas eu tinha uma direção vinda de Deus. O fato de eu receber o Espírito Santo não resolveu todos os meus problemas, mas não me incomodava mais ter os problemas, e a partir daí eu conseguia resolver os problemas, eu me deparava com situações que às vezes eu pensava, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui, mas eu pedia só uma orientação para o Espírito Santo, e Ele sempre falava comigo, age dessa forma, faz daquela forma, toma essa direção, e toda vez que eu ouvi, todas as vezes, deu certo, coisas maiores do que eu imaginava que eu poderia resolver, eu resolvi. E a cada fogueira santa, algo novo acontecia na minha vida, isso era muito interessante, porque quanto mais eu me dava, mais eu fazia para Deus, mais eu entrava no sacrifício, mais Deus me impressionava. Então, eu me casei, me casei com a Aline, coisa que eu não imaginava que eu faria, consegui me casar, conseguimos adquirir um apartamento muito bacana, que é o que a gente mora hoje, abrimos o escritório no início pequeno, fomos ali, degrau a degrau, hoje a gente está num escritório, dois andares, hoje a gente consegue dar emprego para outras pessoas, então, cada fogueira santa, eu fui tendo resultados, novos e maiores, e hoje a gente pode ter uma vida muito regalada, totalmente transformada, não por aquilo que eu aprendi nos bancos acadêmicos. Obviamente é muito importante toda a faculdade, a formação, a pós-graduação, mas eu sei que mesmo com a pós-graduação, tudo que eu tenho hoje, sem o Espírito Santo, eu estaria fadado ao fracasso, ou estaria desesperado, em meio a uma pandemia, como essa, sem saber o que fazer, muitos escritórios fechando, os fóruns funcionando, mas de uma maneira mais, por conta da pandemia, do distanciamento social, virtualmente, então, muitos advogados entram em desespero, e a gente em paz. A fogueira santa, a palavra que sempre esteve na minha cabeça com relação a isso, desde o primeiro dia, é oportunidade. A oportunidade que eu me refiro é a oportunidade de mudança de vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Só de pensar que eu tenho pais, que eu durmo à noite, olha, isso não tem preço. Uma esposa maravilhosa, olha, dentro de casa eu tenho pais, eu tenho prazer de voltar para casa, não vejo a hora de encontrar a Aline, e olha que ela é minha sócia. Vivemos juntos, trabalhamos juntos, a maioria do dia nós estamos juntos, mas um pouquinho que eu estou longe dela, eu já quero voltar. De tão prazeroso que é, estar com ela, então, isso não tem preço. Atualmente, para eu me preparar para uma campanha de fogueira santa, hoje eu tenho muito mais temor do que antigamente. Então, eu entendi que a questão não é financeiro apenas. Hoje, eu já não tenho problema financeiro. se eu quisesse hoje, nem precisava fazer, digamos assim, mas eu sei que eu preciso fazer a fogueira santa. Por quê? Porque eu reconhecendo Deus em primeiro lugar, eu reconhecendo que tudo que eu tenho vem dele, e eu ficando na dependência dele, eu tenho certeza que também ele vai suprir as minhas necessidades. Então, eu começo já, antes mesmo, quando vai surgir a campanha da fogueira santa, eu já inicio, preparação, jejum, oração, para estar atento ao que Deus vai pedir para a gente, estar atento à voz dele. Porque é fácil você ir pegar um patrimônio, a gente tem patrimônio milionário, e colocar num voto e sacrificar. Mas será que era isso que Deus queria? Será que é isso que Deus pediria de mim, para mim? Então, eu entendo isso e passo a ter esse cuidado, esse temor em saber eu preciso agradar a Deus, eu tenho que fazer direito, porque se não fizer direito, não vai ter o resultado esperado. Eu quero o que este casal tem, esta paz, esta alegria, este amor, esta cumplicidade, esta felicidade. Então, faça o que o José e a Aline fizeram. O que, bispo? Eles fizeram o que todos podemos fazer, ir para o altar, vá para o altar do Deus vivo, entregue-se a ele, 100%, priorize o Espírito Santo, se você não é batizado com o Espírito Santo. E se você já é batizado com o Espírito Santo, então, esta necessidade, este sonho que você tem, esta promessa que Deus deixou na sua palavra, você pode requerê-la, você pode cobrar de Deus o cumprimento da mesma, como fez Abraão. Mas, essa é a verdade. Para quem já é batizado com o Espírito Santo, quanto mais você sacrificar, mais Deus vai ganhar almas através de você. O seu sacrifício, o altar, o seu testemunho, o seu exemplo de vida, a exemplo, deste casal, vai salvar vidas, como está salvando a sua agora. se você diz bispo, eu não tenho o Espírito Santo, priorize o batismo com o Espírito Santo nesta fogueira santa no Templo de Salomão. Se você já é batizado, então, a realização, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, seja familiar, profissional ou sentimental. Para mais informação, ligue para a central de atendimento que está à sua inteira disposição. Estaremos domingo às 18 horas ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão estudando o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. Se inscreva no Templo de Salomão e se inscreva no Templo de Salomão. Até a próxima. Obrigado.